Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e a receita de hoje é esse delicioso bolo de maracujá para dar início a nossa receita pessoal, aqui eu tenho 1 xícara e meia de açúcar 2 xícaras de farinha de trigo 4 ovos 1 colher de chá rasa de sal 1 xícara de suco de maracujá 1 xícara de óleo e o fermento, que a gente vai usar 1 colher de suco e agora pessoal, vamos adicionar todos os ingredientes no liquidificador agora vou adicionar a farinha de trigo e vou bater por 1 minutinho só para misturar e por último, vamos adicionar uma tampinha que equivale 1 colher de sopa de fermento aqui você aperta só a parte pulsar do seu liquidificador só para misturar, tá bom? vamos transferir para uma forma já untada e enfareada vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutinhos pessoal, acabei de tirar o bolo do forno, ficou 35 minutinhos espetei o palitinho aqui, saiu sequinho vou esperar esfriar para desenformar e aqui pessoal, eu já desenformei o bolo e vou fazer uma cobertura para cobertura, eu vou usar uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite e um pacotinho de suco sabor maracujá pessoal, o leite condensado e o creme de leite estava na geladeira para adiantar o procedimento olha só pessoal, a consistência desse mousse pronto, já espalhei todo o mousse e aqui eu fiz uma geleia de maracujá coloquei 3 colheres de sopa de açúcar e um maracujá vou fazer uma decoração prontinho pessoal, agora vou levar à geladeira por aproximadamente 1 a 2 horas e para você que não é inscrita no canal se inscreva, deixe seu gostei compartilhe e deixe um comentário que será um prazer em respondê-lo pessoal, olha só a fofura desse bolo muito gostoso pessoal, ficou uma delícia bem fofinha a massa o creme não ficou enjoativo ficou perfeito super recomendo essa receita então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fala aqui pessoal, se está gostando está gostando olha aqui está gostando fala, faça na casa de vocês eu posso fazer na casa de vocês está uma delícia uma delícia então? está gostando Tá ok? Eu tenho uma dígis